Olá a todos, eu sou o Marcos e este é o Automóveis com História, o canal do YouTube para ti que gostas de automóveis clássicos, antigos ou só velhos. Subscreve já, ativa o sino das notificações antes de eu dizer o que tenho para te dizer. Já subscreveste? Já ativaste? Então é a hora certa para eu te dizer o que venho aqui fazer. O objetivo do canal sempre foi contar histórias, mas já esqueci a altura de criar a nossa história. Vamos criar algo diferente daquilo que temos trazido por aqui. Espero mesmo que gostes e que nos apoies desse lado com os teus comentários, com os teus contributos, porque é algo mesmo muito importante para nós e o que estamos a fazer é, sobretudo, para ti. Fica desse lado e até já! E meus amigos, sem mais demoras, aqui está ele, Renault 5 Turbo, na cor certa, um verdadeiro maquinão da marca francesa. E foi aquilo que eu pedi. Uma máquina clássica, icónica, tudo aquilo que eu tenho direito para primeiro projeto, automóveis com História. Não? Não posso estar aqui. Não é este? Não foi isto que a gente combinou. Combinamos um Renault, icónica, não é este. Está lá fora. Afinal, não é este. Peço desculpa. Ainda não é desta campeão. Agora sim, Renault 8, Gordini. Não estavam à espera, pois não? Isto foi aqui um erro de comunicação. O modelo icónico, tanto que podia ser Renault 5 como Renault 8. Outra vez! Vamos dizer que não é este? Está lá dentro? Venham lá. Ui, 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 ui. Então, afinal, o modelo icónico da Renault, que eu negociei aqui com o José Bandeira, é este Twingo? Chasso. É mesmo este Twingo. Meus caros, espero que tenham gostado da brincadeira do Renault 5 Turbo e do Gordini, mas o verdadeiro automóvel que foi comprado aqui pelo Automóveis com História é este Twingo Inicial Paris, que faz precisamente este ano, 25 anos. Este carro é de 99. Tem uma história interessante associada aqui à própria marca, porque foi comprado para fazer companhia a um Twingo exatamente igual, com poucas diferenças até na própria matrícula de um que está aqui ao serviço da empresa e conhecendo eu, aqui o José Bandeira, no âmbito do Renault Alpine, que nós gravamos aqui há algum tempo atrás, vi sempre aqui este carro meio que parado, meio que em restauro, até que chegou a um ponto que ficou mesmo completamente parado. Então, o tempo foi passando e eu cada vez que cá vinha, vi o carro e ficava assim aqui com aquela sensação de que seria eu a pessoa que o iria recuperar e devolvê-lo à vida. Eu não tenho garagem, eu não tenho skills propriamente ditas, sei fazer algumas coisas, e este tempo de Automóveis com História também permitiu encontrar pessoas que estão dispostas a colaborar para que este carro, se calhar, volte à vida. De outra forma, eu não teria avançado para a compra deste Twingo inicial Paris. Por isso, vai ser o conteúdo que vai habitar aqui no Automóveis com História durante um tempo. Espero que vocês fiquem desse lado, que apoiem, critiquem, porque faz parte, e espero mesmo, sinceramente, conseguir devolvê-lo à vida e dar-lhe a dignidade que ele merece. Estes automóveis são verdadeiramente icónicos, são um símbolo da marca francesa e merece voltar à estrada. Fiquem desse lado para ver o verdadeiro estado em que este automóvel está. Agora vamos mesmo é ver se ele pega. Vou ali buscar um booster, que acho que já não trabalha há algum tempo. Vamos para aí. Pega! No que eu me meti, meus amigos, vai correr bem. E pronto, malta. O Twingo vai descansar antes de ir para a pintura e os passos seguintes. O interior está realmente num estado que precisa de muitos cuidados. E todas as surpresas que vão aparecendo por aí. Por isso, obrigado por estarem desse lado. Não se esqueçam de subscrever e de ativar o seu like das notificações. Até ao próximo vídeo, no Twingo ou de outra coisa qualquer.